O militar aposentado do exército de 65 anos sofreu na manhã de hoje uma parada cardíaca quando praticava atividade física na orla do Cabo Branco, aqui na capital. Olha só essas imagens. Os médicos, tanto do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU, tentando reanimá-lo. Passaram mais de uma hora fazendo massagens cardíacas, conseguiram reanimar o idoso que foi levado para o hospital de trauma. Glaucio Araújo tem mais detalhes sobre o estado de saúde desse senhor. Vamos acompanhar agora na Tela da Verdade. Olha aí! Bombeiros e paramédicos se revezaram na tentativa de reanimar Paulo Sérgio. O homem de 65 anos infartou enquanto estava correndo na orla de João Pessoa. Incansáveis, os socorristas realizaram manobras manuais intercaladas com choques na tentativa de estabilizar a vítima. Um socorro cercado de orações e de ansiedade. E depois de mais de uma hora, Paulo Sérgio piscou os olhos. O sinal era o que os socorristas esperavam para seguir para o hospital. Após uma hora e 20 minutos de reanimação cardiopulmonar, a parada foi revertida e até o momento ele voltou, está instável. A mulher de Paulo Sérgio acompanhou todo o atendimento e seguiu com ele para o hospital. Ele estava tão feliz, não dá para entender. E como que ele vai me deixar sozinho aqui? É só eu e ele. Ela disse que os dois chegaram em João Pessoa há uma semana. O casal mora em Brasília. Paulo Sérgio é militar do exército e foi reformado em novembro. Em dezembro, os dois começaram uma viagem pelo Nordeste. A última parada é João Pessoa, porque eles escolheram morar aqui. Inclusive, a mudança do casal está programada para sair de Brasília hoje. Os dois quiseram ficar aqui na capital paraibana por conta da qualidade de vida e também por poder praticar exercícios ao ar livre. Ele é corredor de rua de 10, 12 quilômetros. Ele é acostumado a correr. A gente veio de Brasília, ele correu lá, ele veio correr. A gente chegou em Aracaju, meus amigos. Ele correu em Aracaju. Ele já correu aqui. Ontem ele foi na academia. Aí hoje ele falou assim, eu vou correr, você arruma aí que a gente vai para a academia depois. Porque a gente é super ativo. Agora a gente está parado porque a gente estava em viagem, mas a gente é ativo. Eu morei aqui em 2021, fazia esse funcional de areia. Aí a gente veio para isso, por qualidade de vida. O que aconteceu na Orla do Cabo Branco, um dos cartões postais da capital, mostrou de acordo com este empresário, a necessidade de ter uma base de socorro na área. Principalmente em horário de pico, que é de manhã cedo e início da noite, onde tem uma grande quantidade de pessoas fazendo atividade física nessa região, Principalmente idosos, que é uma grande parte de quem caminha aqui, quem faz alguma atividade. E aí a gente não tem nenhum suporte para que em casos de urgência, como é o caso que ocorreu aqui, tenha uma agilidade do processo de socorro. Nesse momento aqui, infelizmente, foi necessário esperar em torno de 40 minutos para chegar uma urgência e poder fazer os primeiros socorros. Ó, deixa eu começar de trás para frente. Eu preciso assinar embaixo disso que acabou de dizer esse empresário, pá. Eu um dia desses, nas minhas caminhadas matinais, nesse mesmo trecho, me perguntei. Rapaz, se eu passar mal aqui, se uma dessas pessoas que estão passando por mim o tempo todo, uma delas passa mal, como é que vai ser atendida, hein? Então assim, eu reforço o apelo às nossas autoridades para que seja instalado na orla de João Pessoa, no trecho que compreende Cabo Branco até Manaíra, tá? Um ponto de apoio com médicos e enfermeiros durante a manhã. Não só de manhã, de manhã e no final da tarde, tá? Que são os horários onde tem o maior número de frequentadores, tá? Parabenizar, aplaudir, médicos e enfermeiros que fizeram esse atendimento. Eu já vi isso na praça bem próxima à minha casa. Estava compartilhando aqui com meus colegas. Quarenta minutos, a médica passou fazendo massagens cardíacas, enquanto o enfermeiro colocava oxigênio para ressuscitar a pessoa. Nessa ocasião específica, que aconteceu num sábado, e eu via de perto o trabalho desses incansáveis profissionais que lutam pela vida, infelizmente não deu resultado. E segundo a assessoria do Hospital de Trauma, o meu xará, Paulo Sérgio Arevalos, ao chegar no hospital, teve uma nova parada cardíaca. Dessa vez, sem retorno. Os nossos sentimentos à família, à esposa dele, que nos deu esse depoimento, um idoso de 65 anos, com pique de atleta, amador, que corria 10, 12 quilômetros por dia, como ela conversou com o Glaucio, que mesmo com todos os esforços realizados por esse profissional de corpo de bombeiros do SAMU, infelizmente no hospital não resistiu. Muito triste, viu? Triste demais.